Eu tenho pensado, eu fico fofeiro, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando e longe escutando, alguém está chorando, morado e ligado Essa canção manda pra Espírito Santo no real, a minha colega Regina Que saudade e dança do campo e do mar, o manso de gato que corta as campinas Aos domingo ia, passear de canoa, as lindas lagoas, as águas cristalinas Que doce dança daquela festança, onde tinha danças, lindas, lindas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, voando jubilha, mas também sim Eu sou contrariado, mas não derrubado, eu sou bem guiado pelas ruas de vida Vanguarda, soropata, profeta Pra minha maizinha eu já falei pra ser, e já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei partindo, na terra querida que devia ser Já ouço sonhando, o calor cantando, oiando, 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 oiando A lua prateada, trariando a estrada, a lua molhada desde anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá pra cima que era o meu Já ouço sonhando, oiando, 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 oiando